Música 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Como disse? Vamos lá! Como disse? Esses nomás! De las treinarias Para Dino Chepe E os suspirí Para Dino Chepe Existe o este E os vellenas Resolviza su boca antigo Para pausar a colabore E se encuña Conego Para domina comandos A segunda Conego 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 Que sabor Donde me cuelga Rimos conosco, Luizé A Luizé de Amor, Luizé Luizé de Semponio A Salud, Luizé de Amor A Luizé de Amor Luizé de Estadera Votar Que bonito vizcar Que Regres then Votar Tom rompint extreme A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E SAINTRE NO BRASIL detention as preguiador hä decir wheel Todo mundo em primeira! Próximo 11! A eleição do terceiro! A cada um dos! A eleição do sueldo! Esse ano se perdeu com o velho! E sua libera esposa! Ansonia, rapazes! Que bonitonça! Que bonitonça! Que bonitonça! Que bonitonça! Até o futuro, paga! E que se moça com a mamãe! Gracias! Que bonitonça! Que bonitonça! Que bonitonça! Que bonitonça! Que bonitonça! Que bonitonça!